Olá meus porquinhos, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, já para entrar em clima junino, no vídeo de hoje eu irei contar um pouco para vocês sobre a origem de um dos símbolos mais importantes e mais conhecidos da festa junina, que é a fogueira, a origem da fogueira de São João. Então se vocês já se interessaram pelo outro vídeo, aguarda um minutinho aí e só bora! Como eu falei, a fogueira é um dos mais importantes e mais conhecidos símbolos da festa junina. E é claro que tem várias explicações para o que a fogueira simboliza, mas a que verdadeiramente importa aqui para a gente é a explicação da tradição cristã. E segundo a tradição cristã, a fogueira era um sinal de Santa Isabel para Nossa Senhora. Como assim? No mês de junho onde estamos faz muito frio, não só aqui, mas também lá na Terra Santa. Então o que aconteceu é, após a anunciação do anjo à Virgem Maria, no caso o arcanjo, Gabriel anunciou a Nossa Senhora e ele também anunciou a Santa Isabel o nascimento de João Batista, ok? Então, após Nossa Senhora saber de que Santa Isabel estava grávida, ela foi passar um tempo com Santa Isabel. E após esse tempo que ela passou com Santa Isabel, que em Lucas vai falar, pelo menos na Bíblia da CNBB, fala que foi três meses que Nossa Senhora passou com Santa Isabel, na hora que Nossa Senhora teve que retornar para sua casa, ela e Santa Isabel entraram em um acordo. Santa Isabel prometeu a Nossa Senhora que no momento em que São João Batista nascesse, ela iria fazer uma enorme fogueira no mais alto monte, a ponto de que Nossa Senhora percebesse que São João Batista teria nascido. Então a fogueira, ela é o símbolo, ela simboliza o nascimento de São João para Nossa Senhora. E conta até mais aprofundamente aí, nessa explicação do simbolismo da fogueira, conta que após o nascimento de São João Batista, Santa Isabel, ela fez isso. Ela foi em um dos mais altos montes e fez uma fogueira enorme, enorme, a ponto de Nossa Senhora que estava em sua casa, ela notou a presença de um fumaceiro muito grande e de uma luminosidade também grande, a ponto onde ela estava. Então quando ela saiu para fora, ela pôde perceber uma luminosidade grande em um dos montes mais altos que ela tinha visto ali. Então ela compreendeu que São João Batista teria nascido. Aí só uma coisa, é claro que você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando aqui, tá? Eu estou contando algo que é nos dado pela tradição da igreja, ou seja, por voz. Não tem um documento que explique totalmente de que essa explicação para a origem da fogueira é algo realmente verdadeiro, entendeu? Não existe um documento que fale especificamente sobre isso e fale que isso aqui realmente aconteceu. É claro que você não é obrigado a acreditar mais querendo ou não, para a explicação da fogueira, o simbolismo dela é algo muito legal, é uma história muito boa para se ter. Lembrando que os pilares da fé cristã, os pilares do catolicismo é o quê? A tradição, a sagrada escritura e o sagrado magistério. Ou seja, existem outras formas de explicar coisas da nossa fé. E outra coisa, eu não sei onde vocês moram, eu não sei em qual região, mas aqui no Nordeste existe uma tradição muito grande também que é a ceia, a ceia de São João. Que ela acontece um dia antes da festa junina, da festa de São João. São João se comemora dia 24, dia 23 tem a ceia de São João. E o que acontece? A ceia, a ceia de São João, ela remete ali a ceia natalina. Na ceia natalina se comemora o quê? O nascimento de Jesus. E na ceia de São João se comemora o nascimento de São João Batista. São João Batista é o único santo fora o próprio Cristo e Nossa Senhora que a igreja comemora o nascimento. E outra coisa, né, que São João Batista, ele é muitas vezes confundido com João Evangelista. Mas não é, tá? João Evangelista, ele era filho de Zebedeu e Salomé. E São João Batista, ele é filho de Zacarias e de Santa Isabel, prima de Nossa Senhora. E foi ele, né, que anunciou a chegada do nosso Cristo, do Messias. Ele veio pra anunciar e preparar o caminho de Jesus. Ele batizou muitos judeus, inclusive o próprio Jesus Cristo, o próprio Nosso Senhor, foi batizado por João Batista. E como eu falei, São João Batista é o único santo fora Nossa Senhora e Jesus Cristo que a igreja comemora o nascimento. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Um vídeozinho mais simples, mais calmo aí, tranquilo. Uma curiosidade básica sobre o mês junino, né, que é a fogueira, o simbolismo da fogueira para nós cristãos. Então, esquece a maioria das explicações e interpretações que outras pessoas dão e recebe essa que é nos dada pela própria tradição cristão. Então, falou em fogueira, qual o simbolismo, pelo menos para nós, católicos cristãos, o simbolismo da fogueira é a única coisa. Foi um acordo entre Santa Isabel e Nossa Senhora para anunciar ali o nascimento de São João Batista. Então, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um beijo, salve Maria Imaculada e até o próximo vídeo. Tchau!